Cheguei lá no bar, não conhecia ninguém Pedi uma cerveja, juro que vou brincar Mas não me controlo, logo fiquei doidão O ódio me domina, o fogo é terra, beleza Entrei na porrada, o primeiro eu quebrei O sangue escorria, é hoje que eu matou O corpo largado, eu vi no chão, costela quebrada O fogo é terra, beleza A noite não sabe quantos eu achoquei Já não me importou, eu morro a corretora Te amar a barbada dessa vida, então amanhã eu trabalho O povo é terra, beleza Quebra a fuzela 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 Quebra a fuzela